Bem-vindos ao Tecnologia Militar, o portal onde você fica por dentro das notícias e acontecimentos do mundo militar. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Batalhão Logístico apoia a Simulação Viva da Força de Prontidão. O 5º Batalhão Logístico foi certificado pelo Centro de Adestramento Sul, na Simulação Viva da Força de Prontidão 2022, durante os dias 10 a 23 de maio. As atividades ocorreram nas dependências do Campo de Instrução General Calazans, em Ponta Grossa. O batalhão esteve envolvido em manutenções, garantindo a disponibilidade da frota de viaturas da 5ª Brigada de Cavalaria Bundada, com 43 ordens de serviços realizadas, apoio com transportes e suprimentos de classe 1, garantindo a segurança dos militares, com equipes médicas e fornecendo o abastecimento de combustível, para todas as viaturas durante o exercício. Mobilizando 26 viaturas e 105 militares do 5º Batalhão Logístico, a simulação militar e a reprodução de situações pertinentes, ao combate convencional com o emprego da tropa bundada, dos elementos de manobra e de apoio, ao combate. Durante a certificação, destacou-se a troca inédita do conjunto de força, de uma viatura blindada GEPAR de 1 a 2 no terreno, em operações. Essa operação exige um elevado conhecimento técnico, e capacidade da equipe de manutenção blindada. Toda a atividade levou cerca de 1 hora e 20, com a volta do blindado para o exercício. As tropas que compõem a FOTRON, estão aptas a cumprir qualquer missão no território nacional, bem como, mediante ordem, atuar como força expedicionária, ou, ainda, força de paz. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, se você gosta de acompanhar o tecnologia militar, inscreva-se, e deixe seu like, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri